Começa agora o programa de Luiz Carlos Reis, senador. Agora é 111, pro Rio Grande eu quero mais! Estamos em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Santos Pedito, no bairro Rubemberta, em Porto Alegre. Conquista que contou com o meu trabalho parlamentar e que tem capacidade para atender 170 crianças de 0 a 5 anos. Ao lado da FAMURS e dos prefeitos de todo o Rio Grande, e da Undime e dos secretários municipais de educação, conseguimos a retomada das obras de 18 escolas como essa na capital e 238 em todo o Estado. Mais de 30 mil crianças serão beneficiadas, mas é preciso mais. É preciso pagar os professores em dia, investir em estrutura de esporte, cultura, lazer e tecnologia. Para isso só tem uma saída, resolver de uma vez por todas a dívida do Rio Grande com o governo federal. Chega de empurrar com a barriga. Eu vou acabar com a dívida do Estado, cobrando o que Brasília deve aos gaúchos e liderando um movimento nacional para acabar com essa injustiça. Quer mais educação, saúde e segurança? Então me ajude a chegar ao Senado Federal. Eu vou acabar com a dívida do Rio Grande e ser o senador de todos os gaúchos. Podem ter certeza. Eu sei que não fiz muita propaganda do meu trabalho até hoje, mas sempre tive palavra. O Rio Grande eu quero mais!